Os trabalhos estão concentrados na parte mais afetada do prédio. Os funcionários da Secretaria de Obras desmancham a estrutura onde funcionava a recepção do centro de diagnósticos. As esquadrias, telhados, parte elétrica e hidráulica foram retirados. Segundo a chefe de enfermagem do município, a intenção é ampliar a área. Para isso foi feito um projeto, rapidamente, ele já foi encaminhado para a Secretaria de Estado porque tem que haver uma aprovação da Vigilância Sanitária de Alfenas, que no caso é a nossa referência estadual aqui na região, para que a gente possa dar início nessa ampliação. O centro de diagnósticos do Pio Damião é o posto de saúde com maior movimento no município, chegando a mais de 200 atendimentos por dia. Na semana passada, rachaduras teriam comprometido a estrutura do prédio. Por questão de segurança, a recepção foi interditada. Todos os atendimentos foram remanejados, com exceção da ultrassonografia, raio-x, exames laboratoriais e pequenas cirurgias. A gente está estudando em breve o remanejamento do traçom, mas caso seja feito, nós vamos informar antecipadamente a população. Como a campanha de vacinação contra a GIP vai até o dia 13 de maio, e o fluxo de pessoas que estão acostumadas a procurar o Pio Damião é muito grande, nós vamos encerrar a campanha lá no dia 13 e no dia 14 nós vamos remanejar a sala de vacina para o PSF Taboão.